Temos três exercícios de adição diferentes. O que quero que façam, para que percebam como isto funciona, é que parem o vídeo e tentem resolvê-los sozinhos. E enquanto o fazem, quero que pensem no que significa, de facto, o transporte. Ok, assume que já tenham tentado. Agora vou tentar resolvê-los, vou resolvê-los convosco. Temos nove mais seis, nove mais seis unidades. Nove mais seis é quinze. Podemos escrever o cinco na casa das unidades e transportar o um. Mas o que foi que acabámos de fazer? O que representa o um? Pusemos-lo na casa das dezenas. Uma dezena representa dez. Portanto, estamos a dizer nove mais seis, que é igual a dez mais cinco. É igual a uma dezena mais cinco. Ou seja, quinze. No caso das dezenas, temos um mais zero mais nove, que é igual a dez. Então, podemos escrever o zero e transportar o um. Um mais zero mais nove é igual a dez. O que é que isso significa realmente? Isto é, uma dezena mais zero dezenas mais nove dezenas. Ou seja, dez dezenas. Dez dezenas é o mesmo que cem. Outra forma de designar o cem é uma centena e zero dezenas. É isso que o transporte representa. Agora temos um um mais um sete mais um nove. Isso é igual a dezessete. Não nos podemos esquecer de que isto está na casa das centenas. Isto, na verdade, é cem mais setecentos mais novecentos. Ou dezessete centenas. Ou ainda um milhar e sete centenas. E, claro, ainda temos estas cinco unidades aqui. E já está. Agora vamos tentar resolver este. Escrevi a expressão assim para que não nos esqueçamos de alinhar os números nas colunas certas. Podemos reescrevê-la como trezentos e vou usar o mesmo verde. Podemos reescrevê-la como trezentos e setenta e três mais... Temos de pôr as unidades na casa das unidades e as dezenas na casa das dezenas. Para adicionarmos os valores certos. Três mais oito é onze. O um na casa das unidades e o um na casa das dezenas. Dez mais um é onze. Um mais sete é oito. Oito mais oito é dezesseis. Mas, na verdade, são dezesseis dezenas. Vou escrever o dezesseis. Quanto é dezesseis dezenas? É cento e sessenta. Este seis representa o sessenta e depois temos cem. Um mais três é quatro. Mas estamos na casa das centenas. Portanto, é quatrocentos. Dá quatrocentos e sessenta e um. Por fim, nove mais três é doze. Duas unidades e uma dezena. Doze é o mesmo que dez mais dois. Na casa das dezenas temos um mais quatro mais nove, que é catorze. Escrevemos o quatro aqui e transportamos o um. Mas não nos podemos esquecer de que isto é dez mais quarenta mais noventa, que é cento e quarenta. O que é a mesma coisa que quarenta mais cem. Depois, um mais um mais dois é quatro. Mas estamos na casa das centenas. Portanto, isto é cem mais cem mais duzentos. Ou seja, quatrocentos. E já está.